A verdade sobre a Bíblia da CNBB. Gente, eu sou o professor Emílio e você está na TV Nossa Senhora de Fátima. Muita gente tem me perguntado qual é a minha opinião sobre a nova Bíblia da CNBB, a de capa vermelha. Então eu fiz esse vídeo para dar para vocês a minha opinião. É minha opinião pessoal, tá certo? Eu tenho o direito de chegar aqui e dar a minha opinião. É uma opinião independente, eu não sou ligado a editora nenhuma. Não ganho nada de editora nenhuma para falar o que eu estou falando aqui. Eu não sou ligado assim à igreja, eu sou leigo, como você é, assisto à missa e tudo mais. Sou fiel, mas não ganho nada da igreja. E também não sou padre, que isso é muito importante. Porque se o cara é padre, aí começa a igreja em cima, bispo em cima, vai ser bispo em cima e por aí vai. Então eu como não sou nada disso, eu tenho liberdade para falar o que eu penso, tá certo? E o que eu penso é o seguinte, eu sou um fiel como você que quer uma Bíblia decente para estudar. Quer uma Bíblia fidedigna para estudar, uma Bíblia que realmente seja boa, que a gente possa conhecer a palavra de Deus. Quando a gente começa a ir em livraria católica para comprar a Bíblia, a gente vê escrito normalmente, antigamente era comum, hoje já nem todo mundo escreve mais. Bíblia sagrada. Às vezes escreve só Bíblia agora, mas Bíblia sagrada. E a gente começa a achar leigo, né? Começa a achar que todas as Bíblias são iguais. Muda a capa, muda o preço, muda a enganação, muda se tem zíper, se não tem zíper, é maior a letra, é menor. Mas todas as Bíblias são iguais. A má notícia é, não são iguais. Cada editora faz a sua tradução. E isso é problemático, porque é assim, quem são as pessoas de cada uma dessas editoras que faz a tradução? Qual é a linha de pensamento política delas para começo de conversa? Não sei. Não conheço essas pessoas, você também não. A gente só vê a Bíblia lá pronta. Qual é a própria linha da editora? Bom, normalmente a gente não pensa nisso. A gente vê a Bíblia e até tem uns que compram mais barato, assim como eu já fiz também. Quando eu comprei a pastoral, era mais barato que tinha, comprei para mim e para a família inteira e pronto, acabou e economizei. Depois você vai ver que fez besteira. Então, conclusão da história, você vai observar que você não sabe quem é que está traduzindo, mas são traduções totalmente diferentes uma da outra. Como é que você sabe qual é a melhor? Então aí, nós temos essa discussão já sobre Bíblia que já foi falado num vídeo anterior. Então aí a gente tem um outro problema. Nós vivemos numa época comunista, gente. Comunismo está no ar. Tinha uma música Loves Indier, agora o comunismo está no ar. Comunismo está aí. E como ensina o padre Paulo Ricardo, naqueles vídeos maravilhosos que ele fazia, criticando a CNBB, abrindo os nossos olhos para o problema do comunismo na igreja, o problema do comunismo no Brasil e no mundo, eram vídeos críticos e maravilhosos. Como ele ensina para nós, o peixe não nota a água que é de nada. E aí o que acontece? Às vezes a pessoa tem um pensamento marxista e nem percebeu. Outras vezes é convertido mesmo. E tudo isso atrapalha, por boa intenção ou por má fé, não importa, vai atrapalhar na hora da tradução. Então nós estamos começando a ficar mais complicado, está certo? Agora, eu fui buscar a informação para trazer para vocês, eu descobri o seguinte. Olha, a tradução original, você já sabia também, foi feita por São Jerônimo no século V, está certo? Foi a primeira tradução da Bíblia e foi feita para o latim São Jerônimo no século V. Ele traduziu, a pedido do Papa da época, os livros da Bíblia do grego e do hebraico para o latim, essa Bíblia chamada Vulgata, e foi usada pela igreja durante anos e anos e anos e anos. Aí, olha só como é que já começa o cabelo ficar em pé e preocupar. Aí, depois do Conselho Vaticano II, fizeram uma outra tradução da Vulgata, que ficou se chamando Nova Vulgata. Essa tradução tem para você comprar. Você entra na internet, joga no Google lá, você vai conseguir comprar essa Bíblia chamada Nova Vulgata, que é uma tradução nova da Vulgata do São Jerônimo. A Bíblia da CNBB é uma tradução da Nova Vulgata. Ela se baseia na Nova Vulgata, está certo? Se baseia também em outras traduções que eles fizeram, mas sempre se reportando à Nova Vulgata. Então, quer dizer, não se reporta à Vulgata original do São Jerônimo, mas sim à nova, que já é pós-Conselho Vaticano II. E a gente sabe que depois do Conselho Vaticano II teve uma liberdade muito grande para muita coisa, muito exagero. A gente já fala do Conselho Vaticano II, quem estuda um pouquinho em igreja, já fica de cabelo em pé também, porque o que eu estou falando sempre aqui nos vídeos, aquilo lá, o Conselho Vaticano II, deu nisso, essa bagunça que nós estamos hoje. Está correto? Muito bom. Agora, se você procurar, então você compra. E eu não queria comprar uma Bíblia que fosse do Conselho Vaticano II para cá. Eu queria uma que fosse antes. Por isso, a Davi Maria que eu tenho, ela é antes do Conselho Vaticano II. Depois eles deram uma mudadinha lá, atualizaram, porque nós tivemos umas mudanças ortográficas. Eles deram uma mudança, mas ela é antes do Conselho Vaticano II. Está correto? Muito bom. Mas eu queria mais, gente. Eu queria uma Bíblia que fosse de preferência em cima da Vulgata mesmo, direto. Pesquisei, pesquisei bastante, e eu encontrei, então, uma Bíblia traduzida pelo padre Antônio Figueiredo, no século XVIII. Ele traduziu direitinho do português, perdão, direitinho do latim, da Vulgata, ele pegou a Vulgata do São Jerônimo e traduziu para o português. Está certo? Então, quando você pega, PDF tem na internet, se você quiser baixar, Quando você pega na internet, o que incomoda um pouco é que a grafia da época era muito diferente. Céu, por exemplo, escreve C-E-O. Tem uma grafia diferente, porque naquela época era assim. Mas tem uma outra coisa que incomoda. Você começa a ver que tem coisas que lá tem, que nas Bíblias de hoje não tem. Frases que somem inteiras. E outras frases que são interpretadas de forma diferente, mesmo em relação à Ave Maria. Aí você começa a falar assim, gente, está precisando ter duas Bíblias, então, pelo menos, para tirar uma média das duas. Porque senão, como é que você vai saber qual é a certa? Só que essa Bíblia do padre Antônio Ferreira, ela é antes do Conselho Vaticano II, ela é antes do comunismo aparecer no mundo, e ela é antes, inclusive, da Revolução Francesa, fonte de tanta porcaria que veio depois, tanto pensamento errado, que estragou tanto e estraga tanto até os dias de hoje. Então, ela foi feita no século XVIII, 1700 e tanto, em português. Uma belezinha. Então, o que a gente resolveu? Essa Bíblia não tem mais para comprar, gente, só no sebo. Mais barato que eu achei, 400 reais, é relíquia. E aquele ziva amarelo, né, deve chorar um mofo violento, né. E o bom da Bíblia, o PDF é legal, mas seria bom que a gente tivesse a Bíblia impressa. Então, o que nós estamos decidindo fazer? Nós, da TV Nossa Senhora de Fátima, o apostolado da Nossa Senhora de Fátima, vamos imprimir essa Bíblia aí. Vamos começar com o Novo Testamento, depois nós vamos imprimir o Antigo Testamento também. A professora Milene, ela é revisora de livros de português. Ela é revisora de textos. Todos os livros nossos aqui passam pela revisão dela. E ela vai fazer essa revisão para nós. E nós vamos imprimir e vender essa Bíblia, tá bom? Vamos vender primeiro o Novo Testamento. E aí, depois, se o pessoal quiser, a gente faz também o Antigo Testamento. Vão ser dois volumes. E vai ficar até mais fácil você estudar, né. E aí, então, você vai poder comparar e ter uma Bíblia antes do Conselho Vaticano II, antes do comunismo aparecer no mundo, e antes da Revolução Francesa, iluminismo e todos esses ismos que tanto atrapalham a nossa vida, né. É a Bíblia que o pessoal lá em Portugal estudava naquela época, né. Então, e que deve ter vindo para o Brasil também, porque, afinal das contas, a gente aqui era colônia. Então, veja bem. Se você tem interesse em adquirir essa Bíblia, dá um alô para a gente saber o que você está querendo. Para a gente fazer uma pesquisa aqui de interesse. Ah, professor, eu quero. Então, escreve nesse meu e-mail que está aí na descrição do vídeo. Contato professoremilio arroba gmail.com Ô, professor, eu quero, eu quero, eu quero. Professor, eu me interesso pela Bíblia. Professor, eu me interesso pela Bíblia. Eu não sei o preço que vai custar ainda. Mas quanto mais a gente conseguir fazer, mais barato vai ficar. Você manda um e-mail para mim sem compromisso, claro. Não significa que você vai ser obrigado a comprar depois. É só uma pesquisa agora. Porque nós estamos procurando uma editora. E se você conhece uma editora legal, que faça um trabalho legal, uma instalação legal, para a gente poder estar vendendo esse material, nós seremos, então, primeiro lugar católico, o primeiro apostolado que vai lançar uma Bíblia, que é justamente relançar, na verdade, a Bíblia do padre Antônio Figueiredo, do século XVIII, vai ser primeiro o Novo Testamento, depois o Antigo, vai ser o primeiro caso no Brasil de um apostolado que vai fazer esse trabalho. Porque aí vai ser bom até para o pessoal tradicional e para todo católico que quer realmente conhecer a palavra de Deus sem mudança, sem essa coisa do peixe, não não está água, querendo nada. Então, não vai ter comunismo, não vai ter nada, porque não estamos mais nessa fase. Estamos numa fase mais antiga, pré toda essa porcariada que veio depois, tá bom? Então, não esqueça, se você se interessou, coloca aqui embaixo, veja aqui embaixo o nosso e-mail, e manda um e-mail para mim, fala, professor, me interessa, sim, e tal. Aí a Bíblia tem a vantagem que por ser papel, o correio custa barato, não é aqueles packs horrorosos que fica caro, o sedex que fica caro, não é, é só mais o peso, vai por carta registrada, o livro tem essa vantagem, o correio cobra mais barato. Então, quer dizer, vai ser um negócio que correr uns 10, 15 reais, e mais o valor que vai ser da Bíblia, que nós vamos ter vantagem. Eu comecei aqui a fazer pesquisa de editora para fazer esse trabalho para nós, primeiro do Novo Testamento, do padre aqui, eu sempre esqueço, Antônio Figueiredo, português do século XVIII, que fez essa tradução muito bonita, que a gente esteve estudando aqui já várias vezes, muito bonita aí, da Bíblia, direto da Vulgata. Então aí, sem interferência, pegou a Vulgata, transformou em português, sem nenhum tipo de outros interesses. Então, escreva para nós, se você tem esse interesse, repartilha esse vídeo com outras pessoas, para a gente poder divulgar essa ideia. Paz e bem. Ajude a TV Nossa Senhora de Fátima a continuar essa missão. Nós não temos patrocinadores e nem podemos, porque senão nós perdemos a independência e não vamos poder levar a verdade até você. Então ajude. Entre no link na descrição desse vídeo, lá no site do Apostolado, Nossa Senhora de Fátima, e doe o quanto você puder. Ajude a gente, porque as despesas aqui são muito grandes e nós dependemos da sua ajuda, da sua generosidade. Nossa Senhora de Fátima lhe abençoe.